E aí, você também é aquele que acredita que fisioterapia não precisa de consulta? Se sim, fique até o final deste vídeo para que você possa compreender a importância da consulta com fisioterapeuta. Pessoal, eu resolvi fazer este vídeo porque eu recebi alguns contatos esta semana que eu fiquei assim, aterrorizado, espantado, impressionado. A quantidade de pessoas que desconhecem a importância e a necessidade da realização da consulta com fisioterapeuta, mesmo que você seja encaminhado por outro profissional ou que você tenha passado por consulta em outro profissional. Isso mesmo, é sobre isso que irei tratar no vídeo de hoje. Se você é profissional da fisioterapia e está passando ou já passou por isso, deixe aqui abaixo nos comentários e me diz como é que você conseguiu resolver ou não essa situação. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Eberto Araújo, sou fisioterapeuta, traumata, ortopédico, neurofuncional e esportivo aqui da FisioHunner Brasil. E se você é novo em nosso canal e ainda não está inscrito, realize agora mesmo a sua inscrição. Só clicar aqui abaixo no botão de inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. E se tiver dúvidas sobre esse assunto, no final deste vídeo, caso não tenha sido sanada, é simples. Deixe aqui abaixo nos comentários para que eu possa te responder, tá bom? Então vamos lá, pessoal. E aí, você acredita que não é preciso a fisioterapia passar por consulta pela fisioterapia? Ou você nem sabia que era necessário isso? Coloca aqui abaixo nos comentários. E aí? Sabia ou não sabia? Beleza. Pessoal, sim, é de extrema importância e isso é o primeiro passo para iniciar a sua reabilitação, o seu atendimento. Não existe fisioterapia sem consulta, tá? Para que serve essa consulta na fisioterapia? Pessoal, serve para que o fisioterapeuta possa tomar ciência do seu caso. Por exemplo, se você passou por uma cirurgia de joelho, o fisioterapeuta precisa realizar uma ampla avaliação daquele seu joelho, verificar o grau de mobilidade, verificar se tem edema, como é que está a parte esticular, como é que está a questão da cirurgia. Enfim, existem diversos detalhes que ele precisa colher. Além desses fatores, existem outros, como por exemplo, se você possui algum tipo de patologia como hipertensão, diabetes, já sofreu algum tipo de infarto. Tem diversas outras situações que o fisioterapeuta precisa colher para iniciar aquele tratamento. Imagina aqui, que você tem um marca passo implantado e isso o fisioterapeuta não sabe, porque ele não fez essa consulta, foi direto para o seu tratamento. Aí ele vai lá e coloca um equipamento que tem a contraindicação para quem utiliza marca passo. E aí? Vai complicado, não vai? Pois bem, essa avaliação já serve para colher todos esses detalhes e para o que o fisioterapeuta desenvolva o seu diagnóstico. Isso mesmo, o fisioterapeuta faz diagnóstico? Faz. É o diagnóstico cinético funcional baseado no que o paciente apresentou. A partir de todos esses dados que o fisioterapeuta vai colher da sua situação, é que aí ele poderá desenvolver o plano de tratamento. Aí eu digo mais, esse plano de tratamento vai ser efetivo. Porque como eu já venho tratando ao longo dos anos aqui em nosso canal, e em inúmeras lives, é o que eu falo. Fisioterapia, ela não existe receita de bolo. O que existe é uma avaliação bem feita com um plano de tratamento bem traçado. Esse plano de tratamento bem traçado é como se fosse o mapa do tesouro. Por quê? O fisioterapeuta foi ali, através de avaliação ele foi traçando, traçando, traçando as linhas que chegam ao tesouro, que seria o tratamento, e vai ser efetivo para o seu caso. Ao contrário daquele que apenas começa a lhe atender. Ou seja, ele não tem um plano traçado, vai atender utilizando coisas que podem aparecer para ele que seja necessário, e às vezes não é. Pode ser que seja efetivo, e às vezes não é, porque ele não tem esse plano de tratamento traçado. Resultado, você vai demorar muito nessa reabilitação. Muitas das vezes não vai ter resultado nenhum, é tanto que muitas pessoas aqui no nosso canal, elas queixam-se. Ah, eu já fazem nove meses que eu não dobro o meu joelho. Já faz não sei lá quanto tempo que eu não consigo pisar. Já fiz não sei quantas mil fisioterapia. Pois é. Pergunta se essas pessoas passaram por uma consulta, uma avaliação ampla da fisioterapia. Se esse for o seu caso, eu deixo aqui abaixo. Você passou pela consulta da fisioterapia antes de iniciar o seu plano de tratamento? Deixa aqui embaixo. Pois é. Então, essa semana eu recebi um contato de um paciente, que ele falou assim, Eu gostaria de agendar dez sessões de fisioterapia. Já, tá, tudo bem. Mas o seu caso, eu fiz uma cirurgia no meu joelho e o médico prescreveu dez sessões de fisioterapia. Eu digo, não, tudo bem. Só que a gente precisa passar por uma avaliação, uma consulta fisioterapêutica. É tanto. Ele disse, não, não precisa não. Como assim? Porque eu já fiz a consulta com o médico. Eu quero apenas só a reabilitação. Eu digo, não, senhor. Eu fui explicar, não foi redutivo, não aceitou essa questão. Acredito que ele encontrou alguma fisioterapêutica que realizasse um tratamento sem essa consulta, sem essa avaliação. Enfim, pessoal, a consulta médica, ela não supre a consulta fisioterapêutica, tá? Ou seja, uma não está acima da outra, sobre hipótese nenhuma. Se você, ah, você está tendo, digamos, você fez cirurgia no joelho, você está tendo acompanhamento pelo ortopedista, tudo certo. Ele vai lá e lhe encaminha para a fisioterapia. Quando ele lhe encaminha, ele não está dando uma ordem. Isso não é ordem para a fisioterapeuta. Ele está dando um encaminhamento para que você passe pelo fisioterapeuta, para o fisioterapeuta desenvolver o plano de tratamento para resolver o seu caso. Muitas pessoas acreditam que aquilo foi uma ordem que o fisioterapeuta deve executar. Não, não existe isso. Não existe isso. Quem acredita, quem tem esses pensamentos, não tem a mais, tá? Que não existe isso. O encaminhamento ou a consulta que você fez com o seu médico, no caso do ortopedista, do assunto que ele está tratando. Se você fez lá a consulta com ele, quando você foi encaminhado para a fisioterapia, você vai passar por outra consulta com o fisioterapeuta. Ou seja, não é diretamente para tratamento, não é execução. É uma avaliação para execução. Ou seja, o fisioterapeuta vai desenvolver esse plano de tratamento. Além disso, existe um outro grande detalhe, que é essa questão de números de sessões. Isso eu já venho batendo inúmeras vezes nessa tecla. E eu quero que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas possível, para que possam compreender essa grande questão. Então, esse número, pessoal, quando às vezes vocês vêm com 10 sessões de fisioterapia, é apenas um número ilustrativo. Não é um número efetivo. Porque o número de sessões, quem prescreve é o fisioterapeuta. Diga aí, você chega no fisioterapeuta, por exemplo, você diz, ah, eu estou sentindo uma dor na minha canela. Beleza? Uma dor na minha canela, aí o fisioterapeuta vai avaliar, ah, isso aqui pode ser cirúrgico. Aí o fisioterapeuta vai encaminhar lá. Encaminhe o paciente para a cirurgia de, por exemplo, né? Por exemplo, encaminhe o paciente para a cirurgia de tíbia por fratura XYZ. Beleza. Encaminhe. Você vai realizar direto a cirurgia ou vai passar por uma consulta do ortopedista? Me diga aí. Pois é. É a mesma questão. Tá bom? É a mesma questão. Ou seja, uma não supra o outro. Muitas pessoas tinham esse pensamento, ou tem, né? No caso, tem esse pensamento ainda que a fisioterapia seria uma área subordinada à outra. A fisioterapia não é subordinada a nenhuma outra profissão. É independente. Ou seja, o fisioterapeuta, ele é capacitado para isso. Tudo bem? É tanto que se outros profissionais soubessem fazer fisioterapia, eles não encaminhariam? Eles faziam a fisioterapia? É ou não é? Pois bem. O fisioterapeuta é o profissional que vai lhe consultar, ou seja, realizar sua ampla avaliação, e que vai criar o plano de tratamento específico. Porque antigamente, pessoal, até tem esse detalhe, antigamente, eu acho que eu ainda estava lá, aprovado em 2014, eu ainda estava na faculdade. Não, eu estava terminando a faculdade, é. Chegava prescrições com fisioterapia, x-sessões, fazer isso, isso e isso. Pessoal, isso não existe. É tanto que não era executado. Nós mesmos realizávamos a avaliação e, na faculdade, realizávamos a avaliação, criamos o plano de tratamento e executávamos. Ou seja, não existe isso. Tá bom? O fisioterapeuta... E hoje não. Hoje já praticamente acabou isso. A grande questão que se entra ainda é nessa prescrição de sessões que realmente... O profissional que deve prescrever é fisioterapeuta. Mas por algumas questões de plano de saúde, que não autorizam ainda o fisioterapeuta solicitar o número de sessões, quem solicita realmente é o médico para que possa ser autorizado pelo plano para que o paciente possa seguir para a fisioterapia. Só que eu já falei em vídeos anteriores que isso é um problema. E grave. Sabe por quê? Porque, digamos, por exemplo, você fez 20 sessões. Você não precisa reagendar com o médico para que ele possa solicitar mais, se for o caso? Ou seja, você vai perder mais tempo. Porque, às vezes, você vai precisar reagendar e o médico nem vaga tem. Aí, digamos, você fez agora em... A gente está em novembro, né? Você concluiu a sua fisioterapia em novembro. Aí, o fisioterapeuta, você precisa de mais sessões. Você tem que agendar com o médico para ele liberar mais. Só que quando você liga lá no telefone de contato, a telecomunista diz não, ele só tem vaga agora para fevereiro, por exemplo. Gente, você vai passar dois, três meses... Dois meses, né? Dezembro e janeiro. Dois meses sem realizar a fisioterapia. Você já pensou no prejuízo de saúde e financeiro que você vai ter? Pois é. Esse é um detalhe que deve ser discutido aí em relação a essas questões ainda de prescrição, né? De autorizações para o plano de saúde, lógico. De fisioterapia. Já é meio particular, não. Quem faz e quem dita a regra é o fisioterapeuta, tá bom? Pois bem, sim. Você precisa realizar essa consulta. Agora, se você é profissional da área de saúde, uma pergunta é para você. Se você é profissional da área de saúde, você já passou por isso? Os pacientes já chegaram para você? E disseram assim, não. Eu vim só fazer a fisioterapia porque eu já passei pela consulta médica. E aí, já chegou isso para você? Comenta aqui embaixo. E aí, se você é paciente, você tinha essa dúvida? Você não sabia que precisa passar pela consulta do fisioterapeuta? Pois bem, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se restou dúvida, se você tem dúvidas sobre isso, ah, eu não concordo ou discordo, coloca aqui abaixo nos comentários para que a gente possa desenvolver esse caso. Acredito que seja um vídeo bem interessante, né? Para que a gente possa desenvolver esse assunto e construirmos juntos? Deixa aqui abaixo nos comentários. Se você é profissional de fisioterapia, coloca aqui abaixo para que a gente possa também ir desenvolvendo esse assunto ao longo do tempo. Além disso, se você é paciente, já fez um milhão de fisioterapias e não teve resultado ainda, entre em contato com a PhysioHunner Brasil. Agende a sua consulta. Nós somos de Natal, Rio Grande do Norte, para que eu possa fazer a sua avaliação e criar um plano de tratamento específico para o seu caso, tá bom? Então, o nosso contato está aqui abaixo, na descrição. PhysioHunnerBrasil.com.br Entre em contato conosco e agenda agora mesmo a sua consulta. Tá bom, pessoal? Então, espero ter sido esclarecedor para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!